Fala galera, foi o meu Soutinho aqui, que fala dentro dessa vez, por um vídeo pra vocês, muito divertido de The Crafting Dead É essa série que vocês vão pra crambar, então eu vou deixando aí o seu beijo, like aproveitando, segue no Twitter e no Instagram Que vai tá aparecendo na tela, rapidinho, só vocês vão lá e me seguem, e é o seguinte, eu queria pedir um favor Que vocês se inscrevessem no canal e mandassem pros seus amigos, porque é o seguinte, olha só A gente tá fazendo uma aposta que se eu chegar 100k de inscritos até dia 1 de março, eu pintarei meu lindo cabelinho de vermelho Então já vai deixando aí o seu like e compartilha com seus amigos, que é muito importante, beleza gente? E hoje estamos aqui para fazer algumas coisas muito legais, que no caso, primeiramente, a gente vai mostrar o que a gente conseguiu Sério, a gente conseguiu várias coisas, porque eu lutei hoje, eu lutei muito, gente, vou falar pra vocês que eu lutei bastante E também eu consegui algumas caixas de arma, vocês vão entender, tá ligado? Você que joga CSGO, você sabe o que é uma caixa de arma, tá ligado? Com certeza E também, eu acho que até você que não jogou, tá ligado? Você que só assistiu alguém jogando, ou algo do tipo Pelo menos já sabe o que é uma caixa de arma, e aqui no The Crafting Dead tem 3 tipos de caixa de arma Mas vamos explicar isso aqui depois, primeiramente, vamos mostrar o que é legal, tá ligado? O que a gente conseguiu, ó, aqui em parte de roupa, a gente conseguiu só isso daqui, tá ligado? A gente conseguiu essas coisas aqui, que no caso é o chapéu, mochila, essas coisas E aqui, a gente conseguiu muita arma, não, é sério, gente, a gente conseguiu muita, 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 muita arma Olha isso aqui, a gente conseguiu arma, a gente conseguiu mira, a gente conseguiu bala, a gente conseguiu explosivo Esse bipódio aqui, que eu não sei o que que é, mas tudo bem, né? Esse daí, tudo bem, vai ser tipo Tá, conseguiu pistola, e aqui em parte de armas 2 não temos nada, ali só, tipo, tem só esse baú grande aqui inteiro Remédio, a gente conseguiu pouco, porque na verdade eu coloquei uns aqui, inclusive eu vou até pegar esse daqui Depois eu coloco mais aqui, conseguimos essas armas brancas aqui, coloquei essas armas branquinhas que a gente conseguiu Comida, a gente conseguiu só isso daqui, não foi muito, tá ligado? Porque eu comi a maioria também E aqui em blocos temos isso daqui ainda, o que eu tinha colocado a mais? Eu tinha colocado alguma coisa, só que eu não tô lembrando agora, mas tudo bem, gente, olha só O que a gente conseguiu foi essas caixas aqui, que no caso, basicamente elas servem pra, a gente conseguiu armas novas, tá ligado? E se você clicar R aqui, você pode ver o que elas podem dar, tá ligado? Essa daqui, ó, a Alpha Loot Crate, ela basicamente dá M4, dá MAC-10 Eu não sei se esses números aí são a porcentagem, tipo, de 0 a 10 pra ela chegar, não sei se é isso, tá ligado? Mas, se eu não me engano, eu não acho que não é isso não, tá ligado? Porque eu não sei se M4 é uma coisa tão rara assim, né? Eu não sei se pode ser ao contrário também, tá ligado? Pode ser que, é... tem, tipo, 3 de 1% de chance de vir o negócio Ou se 3 é o mais raro, eu tenho certeza Ah, eu não... E essa daqui, ó, das 3 aqui, eu acho que é a melhor de todas É... eu acho que é essa daqui, gente Porque essa daqui, ela dá uma M240B, né? Que eu acho que é uma arma daquelas de mira, tipo sniper, assim, eu não tenho certeza Mas deve ser isso E aqui, a melhor, eu acho que é a K47 Ou um C4 detonador, que é uma boa também É... eu acho que essa daqui é a melhor Eu não tenho certeza, tá ligado? Mas depois a gente abre isso aqui, vamos guardar por enquanto por aqui E eu tenho tendo... eu tô tendo algumas ideias muito legais, gente De vídeo aqui do The Crafting Dead Porque eu tô tendo uma olhada, assim, eu tô vendo umas coisas Pra ver o que a gente poderia fazer que ia ser legal Ó, a gente sequestrou um inimigo aqui do The Crafting Dead, né? Vocês que estão ligados Que foi o Gox que acabou virando nosso colega ainda Nosso amiguinho de... da moda, né? E aí, a gente poderia fazer, tipo... Não um sequestro, né? A gente poderia fazer uma... uma trulagem Ou alguma coisa do tipo, tá ligado? Eu não tô pensando, não tô pensando ainda Tô pensando E eu peço que vocês não contem para ninguém, tá ligado? Porque eu não quero que ninguém saiba E também eu não queria nem que vocês falassem que eu tinha uma base aquática Mas eu tenho certeza, né? Porque eu tô ligado, né? Que muita gente deve ter falado para o pessoal já, tá ligado? Que eu tenho uma base aquática Inclusive, agora eu consegui essa arma aqui Eu não lembro se eu tinha essa arma no último vídeo Mas eu acho que não A gente conseguiu até essas coisas E eu acabei guardando as nossas coisas de medicina aqui, né? Que é pouca por enquanto, né? Porque antes, né? Antes da gente morrer Eu tinha muita, mais, muita coisa de cura E a gente morreu e a gente acabou perdendo tudo Infelizmente, mas a gente acabou perdendo tudo E é o seguinte, tá ligado? Eu queria abrir essas caixas lá fora Porque eu já poderia testar em alguns zumbis, né? Então eu vou fazer o seguinte, olha só Na hora que a gente for lá fora A gente volta aqui para vocês E aí eu volto aqui Eu volto Então, gente, olha só Eu já vim aqui para fora E é o seguinte Eu estou aqui para abrir as minhas lindas caixas Mas antes eu queria mostrar uma coisa Na verdade, eu vou mostrar isso aí depois Só que antes Eu vou só mostrar para vocês aqui no meu inventário O que eu consegui, tá ligado? Um membro do time da moda Ele me deu esse treco aqui Ele falou para mim abrir, tá ligado? Ele falou assim Eu tenho uma aqui sobrando Eu estou te dando aqui para você Tá ok? Eu vou dar para você, ok? Você pode pegar para você No caso, esse Military Sample Drop Retro Que não sei, tá ligado? Eu acho Que serve para a gente chamar o exército Para dar alguma coisa para nós Eu tenho certeza isso Mas tomara que seja isso, tá ligado? Então, vamos começar aqui Abrindo as nossas lindas caixas de armas Vamos ver isso daqui Eu vou abrir primeiro a Charlie A Elfa Ou será bravo, tá ligado? Essa daqui é para quem está bravo, tá ligado? Tipo assim, você está bravo assim Eu estou bravo, eu quero uma arma E aí o Paul pega aqui, ó Pera aí, pera aí Calma aí, eu tive uma ideia Eu vou tirar essas minhas armas daqui Para não ficar chato, pera aí Eu tive uma ideia, calma aí Vamos espalhar aqui Que eu estou ligado que dá para tirar Beleza, beleza Certo Vamos colocar aqui Eu estou bravo Não, não, não Essa daqui acho que não é boa para agora não Porque eu não estou bravo, entendeu? Se eu estivesse bravo aí Eu poderia abrir ela Mas já que eu não estou Eu não vou usar ela agora não Vamos abrir essa alfa aqui Porque a alfa é a primeira, né? Então vamos abrir esse negócio aqui Tá, um, dois, três e Abrindo alfa Ela veio uma army clutching Que é... Ela é heighting Olha, ela é boa também Acho que ela é a mesma proteção que a minha Só que eu acho que a minha ainda é mais da moda Essa daqui não está no tom da moda assim não Eu vou guardar então Para caso alguém quiser, tá ligado? Vamos guardar nesse treco aqui, ó Ah, inclusive eu consegui muita munição de cada arma minha, tá ligado? Eu vou dar um trabalho Eu vou dar um trabalho Mas tudo bem, né? A gente conseguiu Isso que importa Bom, acho que eu vou abrir um dois de uma vez sem querer Tá, a gente conseguiu uma estreca aqui de cura Ah, vamos guardar nossa mochila de cura já Porque é importante a gente se organizar muito bem aqui do Crafting Dead Porque qualquer coisa A gente já sabe já onde estão as coisas, certo? Ah, a gente conseguiu uma M4... Não, Mac 10 carregada, né? Eu acho que... Sei lá, tá ligado? Eu já tenho minha Mac 10 já Inclusive eu queria até arrachar uma skin para ela Só que eu não vou... Não agora Outro dia Outra Mac 10? Ah, meu, eu vou descarregar essa Mac 10 em algum bicho Eu vou descarregar isso aqui agora Ah, meu, tudo que eu... Ah, eu percebi uma coisa Não tem nenhum zumbi por aqui Sei lá Será que hoje os zumbis estão de greve, tá ligado? Não, iremos morder ninguém hoje Hoje é meu dia de folga Eu não vou morder ninguém hoje Ninguém vai... Eu não vou morder ninguém hoje, não Porque hoje eu tô afim de relaxar Eu sou um zumbi É, eu acho que... Eu não gosto de nenhum zumbi Mas tudo bem Vamos tirar Vamos jogar essa aqui fora E vamos jogar essa daqui fora Calma aí, calma aí Já que eu já jogava elas fora mesmo Caramba, eu achei que elas tivessem sumido de vez Eu falei o quê? Vou mandar um meter bala com elas Que me... Dar tiro aqui é muito legal Calma aí Vocês viram isso daqui, gente? Calma aí, é impressão minha Ou eu vi, tipo, muito zumbi por aqui? Eu não tenho certeza, gente Eu não sei porquê Mas os zumbis, eles não... Eles não estão por aqui Eu não sei porquê Mas tudo bem Eu não tô entendendo nada Eu não tô entendendo nada Mas tudo bem É... Certo, certo Eu não sei se o pessoal dos servidores Deixaram o dificulte zero ou não Porque... Eu não sei, tá ligado? Vai que tava bugado alguma coisa E eu não tô sabendo disso Porque o grupo aqui tá cheio de mensagem, tá ligado? E eu acabei não vendo tudo Mas tudo bem Vai que é alguma coisa do tipo Mas eu... Depois eu falo com eles Até melhor Porque a gente não precisa ficar atirando zumbi, né, gente? Acabem, vamos ver Conseguiu outra desse armário glooting Eu não quero outra desse negócio aqui Nem ferrando Tá, vamos abrir outra Conseguimos outra desse treco Não, eu não quero Eu não quero o Mc10 Nossa, esse cara é chato Fica só me dando o Mc10 Ah, conseguiu um machado de bombeiro Caramba, ele tá com 14 de dano, gente Tipo, é... 14 de dano é... Se eu não me engano É 7 7 coraçõezinhos É tipo, quase uma vida cheia, entendeu, gente? E agora... Vamos abrir esse Charlie aqui Porque o Charlie, eu não sei qual é a situação que a gente quer abrir, não O Charlie é tipo... É... Eu não sei também Que situação que a gente quer abrir Um taco de beisebol A gente conseguiu também o negócio da SWAT Mas a SWAT é o que eu tenho aqui, não é? É o que eu tenho Então eu vou jogar a minha fora Não, eu vou jogar essa aqui fora Na verdade Essa daqui dá mais nova que a minha, tá ligado? Pelo menos, né? Então vamos jogar essa aqui minha fora, então Pronto, ok Na verdade, não faz uma diferença Eu tô só brincando Beleza Consegui uma algema nova, gente Porque no último... É... Da vez que a gente morreu A gente tinha uma algema, tá ligado? Só que dessa vez a gente não tinha mais Tá, consegui uma M9 Beleza Ah... Vamos abrir mais uma Ah... Eu não acredito É uma M240 É o negócio mais raro pela lógica, tá ligado? Eu não tenho certeza Calma aí, calma aí, calma aí Vamos dar uma olhada por aqui Ah, não Hum... É... Eu acho que... Ou é o mais... Ah... Eu não sei porque... Eu consegui Ó, eu não tenho certeza Mas eu consegui a coisa mais rara Ou a coisa... E a coisa mais fácil de conseguir Eu não tenho certeza É isso, mas tudo bem, né? A gente conseguiu uma M240, gente Essa arma aqui é muito boa Porque ela dá, tipo, muito... Muito tiro 150 tiros ela pode dar, tá ligado? Que top, tá ligado? Sem precisar carregar Nada, nada, nada Calma, vamos abrir mais uma aqui Peraí, abrimos uma SWAT Eu não quero... Eu não quero mais uma SWAT, gente Eu não quero essa roupa aqui, beleza? E agora vamos abrir a última Charlie Que a gente tem por aqui Vamos lá, vamos dar uma apertura nela 1, 2, 3, 4, 5 E... Pou! Beleza Ah... Certo Outra roupa da SWAT Eu tô entendendo, tá ligado? Eu achei que essa roupa aqui da SWAT Era uma roupa extremamente difícil de conseguir Mas eu tô percebendo que Se o pessoal, ele for pegar esse treco aqui Eles vão pegar isso aqui muito fácil, tá ligado? Eles vão conseguir esse treco aqui, ó Que é uma beleza Que é um negócio facinho Porque pelo amor de Deus, né, gente? Eu tô vendo que... 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 Tá difícil Eu tô vendo isso Porque eu só tô conseguindo umas armas bem ruim E a roupa que eu já tenho já Eu já tô... Eu tô ficando bravo, tô ficando bravo Agora o que eu entendi Eles fizeram isso daí pra mim ficar bravo aqui E aí pra mim abrir essas caixas aqui Quando eu tô bravo Já que eu tô bravo agora Vamos abrir esse negócio agora Tô bravo Tá, beleza Ah, a gente conseguiu um detonador Ah, o detonador é legal Ah, esse detonador aqui é muito bom Esse aqui eu gostei Ah, conseguimos aqui uma granada de fogo Beleza É, ela tá me segando, tá ligado? Ela vai atacar fogo nos bichos Ela vai atacar essas coisas Um monte de doida Tipo assim, ó Pou! Ai, meu Deus do céu Ela bota fogo de verdade Eu achei que não ia botar fogo, não Calma aí Gente do céu, tá Vamos abrir outra aqui já de novo Tá Pou! Uma AK-47 Ah, uma AK-47 eu gosto Na real, eu acho que uma AK-47 é muito legal Eu acho que ela é uma arma muito bonita É uma arma de cima de bandido, tá ligado? Mas apesar de ser uma arma de bandido Ela é uma arma muito linda É sério É, eu queria que ela fosse, tá ligado? Mais precisa É porque quando eu jogava CSGO, tá ligado? Tinha a AK-47 Eu sempre quis Porque eu via o pessoal de AK-47 Falava tudo assim Ai, nossa AK-47 É muito boa Ela é uma arma poderosa E aí, tá ligado? Quando eu tinha Eu pegava a arma da AK-47 No CSGO Eu tentava jogar com ela Mas eu não conseguia Porque ela era muito difícil Ela era tipo uma arma Que eu atirava com ela E não acertava nada Isso sim E aqui Saca só Se eu tentar abrir Com esse negócio do bravo aqui Vou abrir outra aqui E agora a gente pegou uma Jugnaut Ah, a Jugnaut é bom Não, a Jugnaut é uma das melhores armaduras daqui O único problema dela É que ela deixa você muito lento, né? E deixar você lento Não é uma coisa muito legal É, infelizmente Tudo bem Tudo bem, né gente? Tá bom Mas, olha só Vamos usar a SWAT por enquanto Que essa Jugnaut aqui A gente só vai usar ela Em coisa de combate, né? Em uma guerra Uma possível guerra futura Eu não tenho certeza Isso vai rolar Mas, tá ligado? Obviamente vai rolar outras guerras Porque a gente vai entrar em conflito E teremos em guerra Contra os O Coruja e os Rebeldos Você pode ser de fato disso Ah, meu Deus do céu Eu sou muito barato Tá Hoje conseguimos uma A250 A outra aqui Eu acho que é boa É boa de longe, tá ligado? Então, hoje já pode ser um Um camper Tá, conseguimos band-aid A bandeja é ruim Outra com a 47, né? A gente poderia colocar duas skins A com a 47 Já que a K47 Na real As skins Tem uma skin pra ela Que é muito linda, gente Que é uma skin futurística, tá ligado? Eu gosto muito dela Tá Pegamos outra A250 Não, A50, né? A S50 Na verdade Isso é muito doido E esse é o Nightstick É, a gente não conseguiu Tanta coisa no Timão Na realidade Eu acho que a coisa mais útil Que a gente conseguiu Foi O detonador A gente conseguiu O... Eu esqueci Qual o nome desse negócio aqui Ah... Algema A gente conseguiu Algema A gente tem uma chave de algema já Ah, eu esqueci de uma coisa Agora que eu lembrei A gente tem esse bagulho aqui De military drop Vamos ver pra que ele serve Eu não sei pra que ele serve Eu não tenho certeza Pra que ele serve Não tô entendendo nada Ah... Que... Eu não acredito Caramba Caiu um negócio aqui Do nada Gente, que negócio legal Oh my god É... É... Eu não esperava O aparecendo aqui não, gente Caramba A gente ganhou um monte De coisa nova Calma aí Vamos pegar o seguinte Vamos guardar algumas coisas Nossa mochila aqui Vamos guardar as coisas de cura Que a gente acabou tendo aqui já, né Quer saber? Agora que a gente tá cheio Essas coisas aqui Vamos guardar tudo aqui mesmo Porque eu tô Tanto saco cheio Tanto saco cheio De ficar guardando Esse negócio aqui Vamos guardar tudo possível Aqui, ó Pronto Plenes, planes Beleza E vamos pegar o máximo De coisa que eu consegui Gas, grenade Vamos pegar essas coisas aqui Caramba Esses MRE É muito bom Esse negócio de comida, gente Na real É muito bom mesmo Tá A gente conseguiu Bala de minigun Beleza Só que a gente não tem minigun Caso você não saiba A minigun É uma das armas Mais poderosas do jogo Se não a Mais poderosa, né Porque ela é muito poderosa Tô falando sério Tá A gente conseguiu Um supressor de som Tá ligado? É muito boa Vamos pegar esse How I Explose Que é muito bom também O Dorquid não pode Colocar ele junto, né É Felizmente Tá Vamos jogar uma Uma dessas aqui, ó Essas pistolas fora Já que a pistola Não é tão bom assim Tá ligado? Não como O negócio possível Esses trecos Não é tão bom assim Tá A gente tem uma Arm Cloth Tudo que a gente já tem Já, tá ligado? Isso aqui Nada disso eu vou pegar Tem Jugnaut aqui Jugnaut é bom, gente Tá Mas eu acho que Tipo, tá ligado? Foi uma coisa muito legal Uma coisa que eu não esperava Tá ligado? Que fosse tudo aqui Mas, caramba, gente É muito legal esse treco aqui Na real Calma aí Vamos até pegar mais uma Desse treco de bebê água Porque esse treco de bebê água Que é muito legal Eu não acredito, gente Eu acho que ganhou uma C4 Explosive Ah, moleque A gente tem que testar Não, não A gente tem que testar esse treco aqui Porque C4 Explosivo É muito legal Calma aí Vamos atacar Pou! E pau! Caramba, deu dano em mim Eu quase morri Pelo amor de Deus É, é Melhor a gente não testar A gente não brinca com C4 Na vida real que não pode Tudo bem Vamos pegar outra coisa aqui Ah, vamos jogar esses Nightstick fora Porque ele não é tão bom assim, né? Eu acho que a granada É melhor que isso daqui Mas, pessoal Olha só Caso você tenha gostado Desse vídeo, já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha com seus amigos Um grande abraço Valeu, falou Tchau Fui! Tchau